O pessoal fica lá do outro lado do rio, os Noia chega aqui, pede a droga, põe o dinheiro aqui dentro, os caras só passam aqui pela pirolesa. É evolução, cara, esse daqui é o progresso, tudo informatizado, olha que bacana. O Noia vem no jardim eucalipto, pede a droga, o gambado na favelinha do outro lado lá passa a droga pro lado do jardim eucalipto. Padrão pra caralho, olha. Viu só?